E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo trazendo mais um vídeo e manos, ai que tristeza viu, que tristeza. Eu tinha feito um vídeo já esses dias falando sobre o Black Ops Pass, que a galera da Activision ia cagar no jogo. Aí o que acontece? Entrei aqui hoje, apertei X aqui, o que apareceu? É, pegar os codepoints do Black Ops Pass. Aí tá, beleza. Entrei aqui no Mercado Negro, o que os caras fizeram? Justamente o que eu tinha falado lá no vídeo, caras. Eles colocaram os codepoints agora e eles colocaram a opção de você comprar cada categoria dessa aqui, igualzinho a no Fortnite. Então, realmente, aconteceu, infelizmente, aconteceu o que eu falei. Eu achei que ia demorar mais pra eles fazerem isso. Por enquanto, só tem uns itens bem bosta aqui, cara. Mas eu tenho certeza que os caras vão colocar arma aqui, mano, eu tenho certeza. E aí a gente vai ter que gastar dinheiro aqui, ou senão você vai ter que jogar que nem um condenado aqui, né, mano? Então, cara, triste, viu, véi? Triste. Pra quem não tá sabendo da história, é basicamente o seguinte. Eles implantaram esse Battle Pass aqui e o que acontece? Nesse passe, os caras fizeram as contas pra você chegar até o nível máximo dele, que é esse aqui, ó, nível 200. Você precisa jogar, no mínimo, 4 horas por dia, durante quase que 50 dias. Então, tipo assim, é um período absurdo. Ninguém consegue fazer isso aqui, ninguém que tem uma vida normal. E, da forma que eu tinha previsto, eles colocaram um sistema agora de você comprar a categoria. Porque você não vai conseguir chegar até o final, você não vai conseguir pegar os últimos itens. Então, a única escolha que você vai ter vai ser comprar com dinheiro de verdade. E, mano, isso aqui é uma sacanagem tão grande, mas tão grande. Eu não sei nem falar sobre isso aqui, cara. Eles colocaram aqui também, ó, ordens especiais. Olha isso aqui, 800 code points, 500 code points. Aí você compra aqui essas ordens, ó, e aí você vai fazendo, você vai upando as missãozinhas e vai liberando as paradas, tá vendo? Mas, mano, imagina todo o conteúdo novo que os caras for soltando, as paradas mais massas, você tem que gastar 800 code points. Véi, é triste, viu? É triste. Eu não sei até que ponto vai ser viável isso aqui, porque, assim, a galera deve começar a reclamar, com certeza. Eu espero que eles mudem esse sistema, porque, véi, eles tinham que aumentar a velocidade de upar. Se você conseguisse jogar um tanto normal e completar o passe, normalmente, igual é no Fortnite, não teria problema nenhum, cara. Porque você jogava, tá bonitinho, fazia as challenges, chegava até o final. Mas do jeito que tá agora, não tem como, cara, porque você só upa isso aqui com tempo de jogo, você não upa com skill. Se você fizer 25 challenges, você não tem diferença nenhuma do cara que não matou ninguém. Então, galera, se preparem aí, porque eu acho que vai piorar quando chegar a época do Natal, é quando piora as coisas, todo code é assim. Chega o Natal, eles começam a tacar arma nos trens, começam a dificultar a situação, e, infelizmente, é o que vai acontecer, né? Gente, por favor, não gastem dinheiro com isso aqui, cara. Não incentiva esse tipo de prática. Quanto mais pessoas gastarem dinheiro, maior é a chance deles continuarem com isso aqui. Ninguém gasta dinheiro. Aqueles codepoints que eu tenho ali é porque eu fiz a pré-venda, mas se não tivesse esses codepoints, eu não compraria. Então, por favor, vamos fazer esse combinado aí. Ninguém gasta dinheiro com isso aqui. Não dá dinheiro pra essa galera. Não vale a pena. Vamos tentar acabar com esse tipo de prática, velho, porque você já paga 230 reais num jogo. Você tem que pagar mais dinheiro ainda pra você conseguir ter tudo no jogo. Isso é uma coisa ridícula, cara. Então, vamos fazer barulho aí, vamos nas mídias sociais, vamos xingar todo mundo aí da Activision lá no Twitter. E é basicamente isso aí, galera. Um dia ruim hoje. Hoje não foi um dia legal, não. Comenta pra mim aí o que vocês acharam dessa história. E é isso aí. Valeu. Falou. E fui. E fui.